Olha aí o Pedro, trabalha nas ruas de oito às oito, pois é, se você puder ajudar. O Pedro tem um sonho que queria ver realizado este Natal. Ele quer presente. Presente, professora. Como o Pedro, milhares de crianças brasileiras querem esse presente. Ir para a escola. Quantas crianças você conhece que ainda estão sem estudar? Participe, faça a sua parte. Programa Toda Criança na Escola.